Segura aí, Valdir. Segura aí que eu vou acender as duas. Não, com uma só, você acende as duas. Mais seguro, né? É. Ei! Tem que comprar um fósforo de gente, hein? Ô, Valdir! Ué! Pega dois de uma vez, se eu quebrar. O que tá acontecendo, cara, com esse fósforo? E aí, galera, fica meio longe assim, ó. Sempre erguido, Valdir. Beleza? Galera, a gente tá nesse local, porque é o seguinte, eu vim pescar, eu vim pescar ontem de ontem, e eu vi duas vacas mortas perto do rio. E pra ela tá naquela situação, Valdir, as vacas, é só um animal pra fazer aquilo, véi. E a gente, isso, a gente resolveu trazer essas tochas acesas, entendeu? Porque animal, sabe que qualquer animal tem medo de fogo. Sim. Então, a gente trouxe essas tochas acesas assim, ó. A gente acha que é lobisomem. Quem acredita em lobisomem, comenta aí. Eu acredito. Você acredita? Opa, 100%. Eu acredito em lobisomem. Tem muitas pessoas que falam, ah, não existe. Saci pererê, curupira. Galera, nesse mundo, a gente não pode duvidar de nada. Porque nesse mundo, se existe o céu e o inferno, né, Valdir? Não, vai existir essas criaturas. Né? Se existe o inimigo, existem essas coisas malignas, entendeu? Esse tipo de bicho, assombração. Porque, igual eu falo, se existe o céu e o inferno, existe coisa ruim. Assim, a gente vai andar um tanto aqui nessa trilha, né? O rio é lá pra baixo. Então, eu fui pescar lá. Eu até chamei você, né? Você tava trabalhando, né? Tava trabalhando e vim correndo lá, que você falou. Sim. Mas vai dar tudo certo. E a gente acha que é algum animal brabo. Só ficar de olho, Valdir. Se tiver caindo alguma faísca aí. É. A gente não vai ficar chamando, porque a gente não sabe se tem, entendeu? A gente vai seguir na trilha. Vocês, quem não é inscrito no canal, se inscreve. Ajuda a gente a chegar a 200 mil inscritos. Ajuda o Valdir a chegar a 10 mil. Tá o link aí na descrição. É importante, deixa o like, galera. Eu tenho certeza que muitas pessoas vêm não gostam de vídeo assim. Mas eu também não gosto. Porque mexer com um animal, galera, é muito perigoso. Entendeu? Então, por isso que a gente veio com essa tocha de fogo aqui. Que a gente não sabe. Que tipo de animal a gente vai trombar. Entendeu? Fica de olho aí pros cantos, hein? Qualquer barulho. Complicado é esse aqui. Pesado, né? É pesado, né? A gente vai ver se vê alguma coisa. Se vê, a gente bota fogo neles. Sabe o que eu penso? Pode ser uma onça, mano. Pode ser... Claro, na situação que eu vi aquela vaca, eu deveria ter gravado. Mas eu não gravei, porque não pode mostrar no YouTube. Entendeu? É. Escuta. Escutei alguma coisa andando. Tá quebrando galho. Tipo, pisando firme assim, quebrando algum galho. Fica em... Fica em QAP, velho. Atento, hein? A gente não vai ficar chamando nada, galera. Porque a gente tá procurando espírito. Tá procurando alma, né? Alma penada. Nada disso. A gente tá procurando um animal. Valdir, não saí muito de perto, não, cara. Eita, piego. Cuidado com cobra nas árvores, tá? Tem que tomar cuidado com cobra nas árvores. É. Pelo menos limão pra fazer um suco, tem, ó. Rapaz, isso sobra, hein? Ó. Tô escutando alguma coisa andando lá na frente, Valdir. Ah lá, lá, lá. Lá no meio do mato, lá, ó. Ah lá. Oi! Tem um homem lá, Valdir. É lá, ó. Oi, quem que é o senhor? Ah lá, correu pra frente. Vão, Valdir. Vem, acelera o passo. Vão, vão, vão. Não, né? Tá com fogo. Se não ele tá com fogo, né? Quem que é o senhor? Ó. Ah, ele colocou esse galho aqui na frente, ó. Ele colocou, ele derrubou esse galho aqui, eu vi, ó. Aqui, ó. É, derrubou. Não tava aqui esse galho. Vai, passa. Ih, quebrou. Opa. Cuidado aí, vai. Ele correu aqui na trilha. Correu. É, mas fica atento no lado. Cadê o senhor? Eu vi você andando aqui. Eu vi. Eu não tô cego. Ó, aqui tem uma trilha que soga. Tá vendo que tem uma reta. Nossa, tá pesado esse aqui. Tem alguém aí? Precisa correr da gente não. Quem que é você? Escutou o galho? Quem tá aí? A gente tá gravando um vídeo aqui pro YouTube. É o seguinte, eu vim pescar, eu vi duas vacas mortas ali, ó. Pra bar do rio. E eu quero saber o que que tá acontecendo. Que animal que é que tá matando isso. Tá andando. Vem, Valdir. Vem, vem pra cá. Cadê o senhor? Ih, caramba. Olha as marcas. Olha aqui o tamanho dessas pegadas aqui, cara. Será que é? Quem tá aí? Ali, Valdir. Tá ali, ó. Olha lá, tá descendo. Olha lá. É uma pessoa, cara. É uma pessoa. É uma mão. Eu vi. É uma pessoa. Vamos. Tem que tomar cuidado, cara. Igual eu falo. Eu acredito em lobisomem. O que? Tá ali, ó. Onde? Olha lá. Nessa direção, olha lá. Aonde, Valdir? Eu tô. Olha lá. Olha lá, olha lá. Oi. Olha lá. Quem aqui é você? Não corre de nós, não. Nossa, eu tô com medo, cara. Olha lá. Onde ele vai? Vamos seguir ele. Pronto, segue. Nossa, já sumiu? Não sei. Primeiro, a gente veio um pouco mais cedo. Sempre tem lua cheia. Geralmente, umas 10h30, 11h, né? Porque a lua tá bem em cima. Então, a gente resolveu um pouco de mais cedo. Se realmente existir um lobisomem aqui, se for ele, a gente tá prevenido porque não é lua cheia ainda. A gente quer ajudar você. Olha lá. Tem lanterna? Tem lanterna? Pode ir. Tem que tomar cuidado que às vezes pode ser uma pessoa querendo fazer uma maldade, cara. Às vezes não é nem o que a gente tá procurando. Caindo aí? Eita, caramba. Na verdade, na verdade, nós não deveríamos nem ter vindo aqui, cara. Nesse lugar. Olha lá. Uou! Espera aí. Olha lá, correndo. Tem lanterna. Hã? Tá de lanterna. Tá. Deve ser alguma pessoa que tá atravessando esse treino aqui. Toma cuidado, cara. Tem algum animal aqui, ó. Ai, caramba. Tá escutando? Tô. Vamos reto. Vamos reto. Nós não podemos deixar ele chegar nos carros, Valdir. Acho que ele passou reto. Ele correu reto, Valdir. Nós não podemos deixar ele chegar nos carros. Oh! Parece que ele passou reto, não. Não é? Parece que ele tá andando pra cá. Cadê você? Essa tocha tá acabando o fogo, cara. O seu também tá acabando? Tá. O seu também? Também tá. Oi! Ali! Hã? Corre, Valdir! Vai, 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 Valdir! Não é novo! Corre, Valdir! Para não, cara! Para não, filho! Vai, Valdir! Vai, o fogo caiu, cara! Tem que apagar isso aqui, senão vai pegar fogo na floresta! Meu Deus, Rodolfo! Vai, isso aqui! Vai lá, seu, Valdir! Apaga aí, Rodolfo! Apaga aí, Rodolfo! Ô, Valdir, vai pegar fogo aqui, cara! O cara tá aqui, Rodolfo! Vem cair! Apaga aí, Rodolfo! Vai pegar fogo aqui, cara! E agora? Valdir, isso aqui vai pegar fogo! Vai pra lá, seu animal! Não vai, espera! Tem que apagar isso aqui! Que? Tem que esperar! Fica aí! Vai ter que apagar isso aqui! Vai deixar fogo aqui, não, mano! Não pega fogo na floresta, cara! Ai, meu pé tá pegando fogo! Apaga! Que? Cagou! Pera! Cadê? Eu vi! Ele veio pra cima, Rodolfo! Eu vi! Vamos aqui numa rocha só! Não, mas é... Show! O importante é... Não deixar a brasa, cara! Fica aí, Rodolfo! Vamos embora! Vamos! Não sei! Apagou! Vem devagar! Vem devagar! Vem devagar! Vamos embora, cara! Eu vi Galera, a gente vai deixar esse vídeo por aqui Vamos apagar isso aí Até o próximo vídeo